Jeová é o Shaddai, é tudo pra mim Ele é meu Deus, ele é meu Rei Ele é princípio, ele é o fim Ele é profeta, meu Pai Sacerdote, sem par Sacrificio por todos nós Cordeiro e altar Juiz, advogado, testemunha Fiel, meu fundamento Minha porta aberta pro céu Eu nunca mais vou olhar pra trás Me resgatou, meu Redentor Pura forma de amor Esperança, minha luz Meu Salvador Libertou-me do pecado Da casa, da dor Farol pela noite Sombra de dia Tesouro verdadeiro Fonte de sabedoria Pro céu, meu passaporte Porto, abrigo, refúgio Minha sorte, meu forte Minha força, momento Aumento, eu tenho sustento Meu guia e meu medo Ele me satisfaz Luz do meu caminho Sagrado, precebi da paz Guia os meus passos Ele é minha luz Minhas mãos estão marcada Pelos pregos da cruz Luz, estou marcado pelos pregos da cruz Luz, estou marcado pelos pregos da cruz Luz, estou marcado pelos pregos da cruz Jesus Jesus Isso eu digo Com tudo e tudo Ele é o meu descanso Também o meu escudo Agora vemos Uma imagem Confusa no espelho Mas em breve Veremos Face a face de joelhos Põe água Meu recanto De habitação Estrela da alma Porta para Minha ressurreição É O trino Deus Vida nos Deus Filhos somos seus Liberdade de escolha Ele estabeleceu Longe do pavor Terror Vivendo no amor Feliz é a nação Que cujo Deus é o Senhor A minha fé em ti vai muito além Meu guarda Meu pastor Meu vingador também Olhando para trás Eu agradeço por ter me dado Conhecer do seu conforto Na dor Do seu amor e poder Canto a paz Canto a cruz Canto a fé Canto a dor Angústia Traição Suportou pelo amor O santo Amor Que não me deixa só A santa Cruz Que vem me erguendo o pó Tomou-me pela mão E me encheu De vida Conheço a paz Em sua companhia Isto tudo eu acho É Cristo Jesus Mãos dilaceradas Pregadas lá na cruz Sei que não tem como eu fugir Para o norte ou para o sul Porque eu estou marcado Pelos pregos da cruz 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 Jesus Ele é princípio, ele é o fim, ele é profeta Meu pai, sacerdote sem par Sacrifício por todos nós Cordeiro e altar Juiz, advogado, testemunha fiel Meu fundamento, minha porta aberta pro céu Eu nunca mais vou olhar pra trás Me resgatou, meu redentor Pura forma de amor Esperança, minha luz Meu salvador Libertou-me do pecado Da casa, da dor Farol pela noite Sombra de dia Tesouro verdadeiro Fonte de sabedoria Pro céu, meu passaporte Porto abrigo, refúgio Minha sorte, meu forte Minha força Momento a momento Eu tenho sustento Meu guia e meu medo Ele me satisfaz Luz do meu caminho Sagrado Percebida Paz guia os meus passos Ele é minha luz Minhas mãos estão marcadas Pelos pregos da cruz Uh, estou marcado pelos pregos da cruz Uh, estou marcado pelos pregos da cruz Uh, estou marcado pelos pregos da cruz Jesus Jesus Isso eu digo Com tudo E tudo Ele é o meu descanso Também o meu escudo Agora vemos Uma imagem Confusa no espelho Mas em breve Veremos Face a face de joelhos Põe água Meu recanto De habitação Estrela dava Porta para Minha ressurreição É O trino Deus Vida nos Deus Filhos somos seus Liberdade de escolha Ele estabeleceu Longe do pavor Terror Vivendo no amor Feliz é a nação Que cujo Deus é o Senhor A minha fé em ti vai muito além Meu guarda Meu pastor Meu vingador também Olhando para trás Eu agradeço por ter me dado Conhecer do seu conforto Na dor Do seu amor E poder Canto a paz Canto a cruz Canto a fé Canto a dor Angústia Traição Suportou pelo amor O santo Amor Que não me deixa só A santa cruz Que vem me erguendo o pó Tomou-me pela mão E me encheu De vida Conheço a paz Em sua companhia Isto tudo eu acho Em Cristo Jesus Mãos dilaceradas Pregadas lá na cruz Sei que não tem como eu fugir Para o norte ou para o sul Porque eu estou marcado Pelos pregos da cruz 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 Jesus 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 Tchau, tchau